E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 23 horas e 17 minutos. Vamos reagir a vários importantes acontecimentos do Brasil e do mundo. E como eu botei como título aí, a casa caiu para a Janja, tá? Porque acaba de ser revelado que a Janja interferiu no julgamento do Robinho. Tá, pessoal? O caso aí que está gerando grande repercussão. E não é só o caso de Robinho, não. Isso aí é apenas uma pontinha do iceberg. A Janja está interferindo em vários outros julgamentos e muitas outras coisas que eu vou trazer para vocês aqui. Então, se prepara aí para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil, que a situação é muito mais grave do que vocês estão imaginando, tá bom? Já quero pedir que você deixe bastante curtida nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Lembrando que independente da rede social que você estiver, não esqueça de usar as estrelinhas para ajudar o canal. Tem o superchat, tem o Valeu Demais e tem aqui, ó, bem grandão para vocês, o link aí da vaquinha de apoio ao canal. Lembrando que semana que vem estarei agradecendo a todos os apoiadores do canal e eu quero ver o seu nome entre os apoiadores do canal, tá bom? Então já bota aí seu nome aí para apoiar o canal também. Semana que vem devo estar fazendo aí a apresentação de todos. Antes de a gente entrar para o assunto aqui sobre política, vamos para a escritura sagrada? Eu separei um texto aqui, né, concernente ao dia de hoje. Ainda é Páscoa, pessoal, o dia não acabou. Então, feliz Páscoa aí para todos vocês. Eu estava aqui agora. Páscoa não é comida, não é bebida. A gente sabe que na Páscoa comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, mas é inevitável, né? Na Páscoa é chocolate para cá, chocolate para lá. A gente come tanto chocolate, pelo amor de Deus. Mas esse não é o objetivo da Páscoa. O objetivo é outro. O objetivo é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Primeira Coríntios, capítulo de número 15, o capítulo da ressurreição, que diz assim, capítulo 15, verso 3 em diante. Diz assim, Antes de tudo, vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por serfas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Então, eu deixo aí para vocês o registro histórico do apóstolo Paulo confirmando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vocês dão uma guia em todo o capítulo 15, que é importantíssimo, é um documento histórico muito importante que você precisa entender, tá? Para entender toda a base da sua fé. Tá bom, pessoal? Olha, se deixar, eu sempre digo que se eu deixar, daqui a pouco eu estou pregando. Daqui a pouco eu estou cantando. Daqui a pouco eu pego meu pandeiro, tem um pandeirinho, daqui a pouco eu estou batendo, batucando o pandeiro aí, naquele escorinho de fogo e vamos que vamos. Então, vamos aqui agora para os principais acontecimentos do Brasil. Temos muitos assuntos aqui para a gente reagir. E olha, eu estou indignado com o que aconteceu, com as revelações que vêm aí da situação da Janja. Tá, pessoal? Eu estou indignado porque não é só o caso do Robinho. E já quero antecipar para os engraçadinhos aí do comentário, que pode comentar alguma coisa, que eu estaria, de alguma maneira, defendendo o Robinho. Não! Eu não estou defendendo a pessoa do Robinho. Mas eu preciso entender que quando um tribunal, ainda mais no caso do STJ, quando julga alguém, que é a terceira instância da nossa justiça, julga de forma neutra e de forma imparcial. Você pode não gostar do Robinho. Você pode o odiar. Você pode ter ele como inimigo e querer a prisão dele. Mas você, como um cidadão de bem, tem que desejar que o Robinho tenha um julgamento imparcial e isento. Que o julgamento dele seja feito por juízes. Que o julgue baseado em fatos. E não porque a esposa do presidente ligou para o juiz relator e disse prenda o Robinho. Porque eu quero que prenda o Robinho. E aí eu não sei o que a Janja ofereceu. Porque, olha, simplesmente pegar o telefone e ligar para o juiz e mandar prenda o Robinho, não é assim. Alguma coisa foi oferecida aí. Né? Você quer o quê, juiz? Quer o quê? Eu tenho um primo aí que está no tribunal tal, eu queria que ele virasse desembargador, eu queria que ele entrasse no outro tribunal e eu preciso da indicação do presidente. Então, olha aí, ó. Se me der o que eu estou querendo, a indicação é tua. Então, o que acontece? É horrível o que está acontecendo. Não estou dizendo que isso aconteceu do jeito que eu estou comentando, mas isso cria uma série de situações que põem dúvida ao julgamento. E, olha, quem queria o mal do Robinho com essa ação da Janja, ela acaba de dar um argumento na mão dos advogados do Robinho que vão entrar no STF agora com pedido de anulação de todo o julgamento. por interferência, por pressão em cima do relator, porque ele não teve uma decisão isenta baseado que a esposa do presidente ligou para ele cobrando. Então, senhores, está aí. Então, eu já quero deixar patente a todos. Não é que eu estou defendendo a figura do Robinho, mas devemos desejar um julgamento isento para ele, um julgamento dentro das leis do Brasil. É o que a gente deseja para todo mundo. Porque se não tiver um julgamento isento, pelo amor de Deus, a gente aí acabou, como nação. Na verdade, a gente acabou muito tempo. Olha aí, ó. STJ, Janja pressionou o relator para a prisão de Robinho de jornal. A primeira dama teria ligado para Francisco Falcão para pedir o parecer contra o jogador. Olha bem. A Janja ligou para o relator, juiz do STJ, e pediu. Deu um parecer contra o Robinho, segundo informações. Ela pediu um parecer contra o Robinho. Mas por quê? Parece que a Janja e o atual presidente, eles não vão com a cara do Robinho, porque o Robinho teria apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro do período presidencial, teria criticado o atual presidente. E aí eles têm o Robinho como antagonista político. Mas, pelo amor de Deus, aí tem que ter um julgamento imparcial e neutro. Isso é o mínimo. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. A primeira dama teria pressionado o juiz do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, para apresentar parecer favorável à prisão do ex-jogador, conhecido como Robinho. Olha só. De acordo com o jornalista Gauro Jardim, a mulher do presidente, Luiz Inácio Guadacilva, ligou para o regator do caso para pressioná-lo. Robinho foi condenado a cumprir uma pena de nove anos de prisão por estupro pontinho-pontinho cometido na Itália. O país não extradita brasileiro. Nato. Olha isso daqui. Gauro Jardim disse que apesar da ligação, Janja não tem problema com o Falcão e não precisou insistir, já que o regator havia decidido. Na verdade, diz ele que ele tentou aqui passar um pano para Janja, ele trouxe uma notícia que é gravíssima, que é gravíssima, a esposa do presidente ligando para o juiz e mandando condenar alguém. Já é gravíssima essa interferência que ela fez. É algo imoral, é algo imoral que ela fez. Imoral. Até pegar a posição de esposa do presidente e ter na sua mão uma série de leque de opções para negociar. Ela tem, como o atual presidente também. Agora, o Gauro Jardim aqui aponta que a Janja não estaria atuando só no caso do Robinho. Ela estaria atuando em vários outros julgamentos, em vários outros tribunais também. Ou seja, o que a Janja está fazendo no Brasil, senhores? Porque no caso do Sérgio Moro, no caso do Sérgio Moro, a Janja já fez uma postagem dizendo que o Sérgio Moro será caçado. Janja disse que o Sérgio Moro será caçado. e já anunciou que apoia a Grace Hoffman para ser senadora pelo Estado do Paraná. Agora, vamos aqui. Ela já soltou a postagem aí que o Sérgio Moro vai ser caçado. Será que a Janja ligou também para o regator do caso do Sérgio Moro e já pediu que dê um pedido de caçação do Sérgio Moro? Aí eu não tenho dúvida, não. Isso aí já está acontecendo, tá? A gente já está vendo aqui. Essa aqui é a democracia do Partido do Amor. É a democracia do PT. Olha aí, ó. Cadê os interesses de Janja? No judiciário, não para nesse caso. Ela também tem trabalhado nas cortes superiores para algumas indicações de juízes na Justiça Federal. Olha bem. Está trabalhando em cortes superiores para indicação de juízes. Isso é muito simples. o julgamento do Moro vamos aqui rapidamente. O julgamento do Moro vai começar amanhã, não é isso? Amanhã. Primeiro de abril. Primeiro de abril. E olha que já escolheram o primeiro de abril porque já demonstraram aí parcialidade. Por que escolheram o dia primeiro de abril para fazer o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro? Primeiro de abril é conhecido como o dia da mentira para dizer que o Sérgio Moro é um mentiroso. só a escolha do primeiro de abril para iniciar o julgamento do Sérgio Moro já demonstra que o tribunal está inclinado a fazer a condenação do Sérgio Moro à cassação. Alguém tem dúvida disso? Ou eu estou aqui fazendo fábulas aqui ou inventando alguma coisa. Alguém tem dúvida? Marcam o julgamento de um juiz que para o dia primeiro de abril o famoso dia da mentira para a esquerda fazer piada você está achando o que nisso daí tudo? Já tem um módulo já tem aí uma tese já tem tudo preparado agora vamos aqui rapidamente que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês vamos aqui para o julgamento olha só Moro começa a ser julgado no TRE confira como o juiz deve votar o julgamento vai ser amanhã o julgamento do Sérgio Moro é juiz da Lava Jato ele foi denunciado por suposto abuso de poder econômico os autores da denúncia o Partido Liberal e o PT o primeiro a votar no julgamento que pode culminar com a cassação do mandato é o juiz relator Luciano Carrasco Fagavinha e segundo informações aí o julgamento dele tem um parece um livro então já demonstra quem vai pedir a cassação do Sérgio Moro desembargador que assumiu o cargo no final do ano passado às vésperas da oitiva cadê 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 antes do voto regatou representando partidos e autores das ações já foram unificados tem o mesmo objetivo tem 30 minutos para sustentação oral na sequência a defesa de Moro e do Supremo de Luiz Felipe Cunha e Ricardo Guerra tem o direito ao mesmo tempo olha eu tenho pouca dúvida principalmente diante da da data que escolheram se o Moro não vai ser realmente cassado no meu entender o Moro é um forte candidato a ser cassado agora a Janja está conversando com o regator com os juízes do TRE estão oferecendo cargo em tribunais superiores está aí os interesses da Janja ela também tem trabalhado por cortes superiores para algumas indicações de juízes na justiça federal uma das duas vagas abertas no TRE TRF de São Paulo que é o tribunal regional da região de São Paulo para serem preenchidas por advogados tem recebido especial atenção da primeira dama o que a Janja está querendo dizem que há uma guerra dentro aí da estrutura do PT porque a Janja está querendo o controle da SECOM e o Paulo e o Pimenta quer manter a sua autoridade afinal de contas se não me engano é um deputado federal tem a sua altivez porque está muito tempo dentro do PT e está vendo a primeira dama querendo botar os seus para mandar na comunicação do governo então parece que a Janja está pedindo passagem está pedindo mais poder e está mandando em tudo realmente deve ser por isso que esse governo está afundando cada vez mais a Janja pode querer até mandar mas ela não entende nada de nada agora pressionar juízes para votar segundo o entendimento do PT isso é um absurdo total isso é algo imoral e vamos ver aí se vai sair alguma denúncia contra a Janja e contra o atual presidente por interferência porque a Janja não tem forno privilegiado mas o que a Janja está fazendo ela está fazendo usando o nome do atual presidente Luiz Inácio Guadacil você não tem dúvida disso está usando o nome dele para conseguir prestígio e conseguir pressionar os magistrados vamos aqui para uma outra notícia que está gerando grande repercussão que foi o seguinte como vocês sabem o atual presidente Luiz Inácio Guadacil um arregão medroso ficou com medo de criticar o regime militar a comemoração do regime militar e ficou com medo de criticar e pediu que o governo não criticasse não soltasse nota não fizesse nada contra os militares pois alguns agiram contra não concordaram oito dos 38 ministros se manifestaram sobre o aniversário do golpe militar mesmo após o veto do presidente alguns ministros não aceitaram e partiram para cima e atacaram o pessoal soltando nota e não foi só esse grupinho deixa eu mostrar aqui para você porque se eu não me engano o Zé de Seu Zé de Seu e outros fizeram aí nota atacando diretamente deixa eu ver aqui pessoal eu estava com tudo na mão aqui na hora que eu vou precisar eu estou uma surra aqui para encontrar algumas coisas mas o que acontece está aqui estava na minha mão e às vezes eu fico procurando não só esses aí que eu passei para vocês os oito ministros do governo soltaram nota fazendo o que o presidente disse para não fazer mas está bem Atos em memória da vítima da ditadura reúne de Seu Erundina e suprisci o Zé de Seu foi para o Atos lembrando essa situação pressionando também o atual governo que tentou ficar em silêncio para não irritar os militares olha quando você vê o atual presidente com tanto medo de irritar os militares mesmo com essa submissão toda dos militares na mão do PT isso me passa a minha ideia que o governo está com medo de uma quebra de comando tá pessoal está com medo de uma quebra de comando nas forças armadas tá estão receosos aí e por isso não estão querendo irritar as forças armadas como um todo não só as altas patentes como as patentes abaixo das altas patentes temendo que possa acontecer uma uma ruptura digamos assim vamos aqui para outra notícia porque o Dino também fez hoje um julgamento né soltou uma nota soltou o voto dele contra o dizendo que as forças armadas não é poder moderador que estão votando isso agora tá aí ó mas criticou também o regime militar no STF Dino diz que ditadura militar foi período abominável e que a função militar é subalterna ministro voltou nesse domingo olha aí e que função militar é subalterna cuidado hein ministro votou nesse domingo data que marca 60 anos no golpe militar em julgamento que discute os limites da atuação das forças armadas olha aí ó o governo tá com receio de mexer muito com as forças armadas estão com medo de alguma coisa estancar né de alguma coisa não dá muito certo porque viu a quantidade de pessoas nas bases inferiores né dos outros comandos das forças armadas que apoiaram né uma ruptura apoiaram uma ruptura e não queriam que reconhecesse a vitória do cachaça então ele tá com medo de que haja uma força muito grande ainda dentro do do governo e que isso possa se manifestar com o tempo então ele tá tentando aí não cutucar a onça é isso aí pessoal a onça a onça na verdade resolveu ser uma tchutchuca né um gatinho né a onça não mostrou força nenhuma quando o povo precisou mas mas contudo o governo está receoso com as forças armadas preocupado que haja talvez uma quebra de comando é o que eu prevejo né é o que eu prevejo diante dessa preocupação toda do governo com as forças armadas com certeza com certeza os altos comandos estão na mão do governo agora os comandos inferiores não vamos aqui pra outra notícia medicamentos ficam mais caros em todo o país olha aí reajuste de 4.5 olha isso aí é o governo do amor hein o governo do amor o governo que se preocupa com os pobres com o necessitado vai pagar quase 5% a mais nos medicamentos tá bom pra você é isso aí é o é o governo do amor que está preocupado com o seu crescimento com a sua saúde e se vai ter dinheiro no seu bolso pra comprar comida né estão tão preocupados que estão dando pra vocês aí essas medidas absurdas essa é a verdade pessoal o a revista oeste trouxe hoje que o caso do filho o ministro né do 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 TSE que saiu do TSE mas é do STJ o Benedito Gonçalves o filho do ministro Benedito Gonçalves foi é um dos assuntos mais comentados em Portugal né demonstrando que alguma coisa muito estranha acontece no judiciário do Brasil porque olha aqui vamos aqui pra vocês entenderem o que está acontecendo caso de filho ostentação do ministro Benedito Gonçalves sabe o missão dada missão cumprida lembra disso então vira notícia em Portugal jornalista português questionaram o fato de que o vídeo que mostra Felipe Brandão ostentando suas joias ter sido censurada por uma juíza porque uma juíza do Brasil né deu uma decisão aí para censurar o vídeo que criticava o filho do Benedito Gonçalves né na verdade ele postando aí ou se ostentando né mostrando que tem muito dinheiro a questão é né um juiz do STJ da onde vem tanto dinheiro assim porque a calça o relógio a roupa que ele usa não condiz né com o que o pai ganha não condiz tá ganha bastante um ministro ganha mas você vê que são itens de luxo tá pessoal itens de luxo que deveria ser uma pessoa no mínimo milionária para ter essa vida aí agora estranho né é estranho tá para tanto dinheiro assim na bolsa é no bolso de um juiz é do STJ muito estranho mesmo vamos prosseguir aqui vamos prosseguir aqui deixa eu aqui para uma outra notícia importante para vocês que eu quero apenas destacar rapidamente tá uma notícia que é boa para o governo mas também é ruim para o governo vocês sabem que o governo tem sido inimigo número um do agronegócio mas o que pulsona o governo é o agro tá aí ó agronegócio brasileiro encerra trimestre com recorde de adesão no mercado internacional observa bem acaba de sair informação que a bolsa do Brasil no primeiro trimestre no primeiro três meses fechou no vermelho mas agora tá dizendo que o agro fechou em alta né o que isso aí aponta que mesmo com todo o crescimento do agro não está conseguindo puxar né a situação da indústria e do comércio que tá afundando foram 18 novos mercados em 26 países olha aí ó olha isso daqui o agronegócio conquistou 18 novos mercados em 26 países no primeiro trimestre de acordo com o Ministério da Agricultura esse período se tornou mais bem sucedido da série histórica olha aí agora Silvano o que que é isso aqui agradeçam o ex-presidente Jair Bolsonaro por quê porque o último ano do governo do presidente Jair Bolsonaro 2022 o Bolsonaro investiu pesado no agro e quando chegou 2023 que já tinha entrado o Luiz Inácio Guadacilva como presidente o agro teve uma super safra que foi o que salvou a economia do Brasil de cair em recessão o Brasil não entrou numa recessão não foi por causa do Haddad que não fez nada não foi também por causa do comércio que afundou e nem por causa da indústria um monte de empresas saindo do Brasil foi por causa da super safra do agro graças ao governo Bolsonaro e agora por causa da super safra do agro recebemos essa notícia que abre-se novos mercados né então daí dá pra você ter uma ideia do que aconteceu durante esse período daí vamos aqui vamos aqui vamos aqui porque precisamos reagir aqui a várias outras notícias porque o tempo urge né pessoal uma coisa que a gente tem que entender que esse período eleitoral tá todo mundo pensando numa coisa nas eleições municipais o ex-presidente Bolsonaro tem viajado a Michele Bolsonaro e todo mundo tá focando nas eleições municipais tá aí ó do PL ao PT partidos buscam ampliar quadro nos municípios mirando sucessão presidencial gente quem tiver mais municípios quem tiver mais estrutura dentro dos municípios vai ter os palanques criados ali fortalecido para ser praticamente o trampolim para 2026 ou seja é fundamental para a direita criar uma base forte agora em 2024 para preparar o terreno para 2026 então por isso o temor do governo e do STF é agora as eleições municipais tá eles estão tentando parar para isso agora quem recebe o maior fundão pegue né deputados federais devem aproveitar o super feriadão presenteado após a páscoa para conseguir dar apoio político para as eleições municipais de 6 de outubro tá todo mundo só pensa numa coisa só pensa nas eleições né do nas eleições que vão acontecer é esse ano pessoal queria fazer uma uma nota aqui de pesar eu não sei se vocês estão sabendo da tragédia que aconteceu em Pernambuco né um ônibus atropelou uma procissão uma procissão religiosa e pelo menos quatro pessoas já está constatado como mortas e mais de 20 pessoas feridas houve uma rápida ira da sociedade que queimou o ônibus né pessoal tá irado tá aí ó ônibus avança sobre procissão e mata ao menos quatro em Pernambuco há 20 feridos corpo de bombeiros foi acionado está no local para atender as vítimas o acidente aconteceu em Jabotão dos Guararapes olha aí pessoal e diz que o povo ficou irado foi pra cima do avião do do ônibus e meteu fogo no ônibus depois que tudo passou revoltado que aconteceu agora vamos aguardar aí mais detalhes sobre sobre esse caso né pra gente ver o que vai acontecer na na próxima aí ok vamos aqui rapidamente o Igor Gadelha tá trazendo aqui uma informação que é no mínimo curiosa segundo o Igor Gadelha os aliados do Dino ministro do STF teriam dado um toque pra ele olha aí o conselho de aliados de Dino para sua agenda como ministro do Supremo olha isso daqui aliados deram conselho ao Flávio Dino para ele não reclamar de monotonia em sua agenda como ministro do Supremo Tribunal por que será que o pessoal tá pedindo o Dino pra tomar cuidado e não fazer polêmica como o Moraes tá fazendo por que será acostumado com uma agenda lotada de compromisso quando é político de não receber o conselho de aliado para não reclamar da monotonia na nova função como ministro o conselho foi pra que Dino tente adotar um meio termo entre os ministros de uma mente que participa de vários jantares por semana e Carme Lúcia que praticamente não costuma ir para eventos sociais em Brasília a propósito aliados próximos de Dino apostam que ele só deixará o Supremo para voltar novamente à política depois que for presidente da corte cargo que ele só deve assumir em 2035 olha aí estão aconselhando talvez com medo sabendo que a direita está muito forte a direita tem uma força terrível no Brasil que faz a esquerda tremer na base essa é a verdade a esquerda treme com o poderio que hoje a direita tem e aí o que acontece certamente eles estão com medo de o Dino tomar atitudes de enfrentamento contra a direita e virar também um dos alvos da direita que eles sabem que a direita vem com tudo e o Dino pode não chegar a 2035 como Gilmar Mendes é um forte candidato a ser o primeiro ministro empichado do STF no tempo moderno tá essa é a verdade pessoal eu deixo aí para vocês essas notícias 27 minutos aqui com vocês essas são as notícias nacionais do nosso país agora nós vamos dar um giro rápido eu vou apenas parafrasear alguns acontecimentos do mundo né deixando vocês a par de acontecimentos da América do Sul Estados Unidos e Rússia Ucrânia Israel como eu costumo fazer aqui quero pedir que você deixe bastante curtida a partir de agora compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos já deixou a curtida já deixou gostei não faça isso agora e não esqueça de apoiar o canal com a vaquinha esse aqui é o link a chave pix para você apoiar o canal com a vaquinha que também é muito importante vamos aqui então um giro com notícias internacionais e olha o G1 está destacando aqui sobre Israel é uma manifestação que segundo o G1 está aí o segundo dia consecutivo dezenas de milhares protestam em Israel contra Benjamin Netanyahu mentira a manifestação em Israel não é principalmente contra Benjamin Netanyahu há grupos pedindo a saída do Benjamin Netanyahu isso é antigo mas a manifestação estão pedindo a libertação dos reféns há muitos reféns ainda na mão do Ramaz o Benjamin Netanyahu pediu o status desses reféns o Ramaz não quis dar então ele disse que não prosseguiria com o acordo para um cessafogo então essa manifestação é para tentar resgatar os reféns tá a gente entende uma família que tem alguém na mão de um grupo tão mal como o Ramaz é pelo amor de Deus é algo duríssimo vamos aqui agora para o Estadão que o Estadão traz aqui uma notícia que é confirmada pelos jornais internacionais Israel diz ter eliminado o dirigente do Reis Bogar mas não é o principal não militares reienses identificaram homem como Ismail Al-Azin comandante da unidade de mísseis olha aí Israel botando para quebrar para cima do Reis Bogar matou aí uma alta liderança do Reis Bogar mas isso aí não diminui os ataques não na verdade isso aí aumenta aí vem o Nazaré promete vingança aí vem o Irã e promete vingança e continua o ciclo rodando não para agora uma coisa certa qualquer um de vocês que estão me assistindo sabe é que Israel tem o sagrado direito de se defender tá o direito a legítima a defesa é com toda certeza é legítimo Israel está exercendo o seu direito a legítima defesa vamos aqui agora porque o regime iraniano né que é uma ditadura o regime iraniano apoiou o questionado processo eleitoral na Venezuela marcada perseguição desqualificação de opositores agora já tem aí o apoio do Irã já tem o apoio da China já tem o apoio da Rússia Maduro tá muito bem só apoio de peso aí ou seja países que vocês sabem que não tem democracia não existe democracia na China nem na Rússia e nem no Irã essa é verdade cadê 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 deixa eu pegar outra notícia importante aqui pra vocês sobre o Evo Morales vamos agora pra Bolívia porque o Evo tá doidão mesmo tá doidão tinha que ser internado o Evo agora tá anunciando aí ó depois de ameaçar uma possível convulsão social na Bolívia Evo Morales desafiou o Luiz Assi para enfrentá-lo nas eleições primárias há uma briga pelo partido tá e o o Evo Morales pediu ao Luiz Assi olha se você confia que você tem o voto aí que você é bom é me enfrenta numa primária agora o Luiz Assi bobo não é se ele enfrentar o Evo Morales na primária ele vai estar de certa forma legitimando a candidatura do Evo Morales que os tribunais já disseram que ele não pode mais se candidatar já acabou e ele tá querendo se candidatar ainda mesmo que seja força tá tá ameaçando o país tá ameaçando ruptura e sim ele tem uma liderança é entre o pessoal da Coca né que tá aí fazendo propaganda da impressão em prol dessa situação aí vamos aqui agora para a Turquia vamos aqui direto para a Turquia porque tá aí o partido do presidente Edorgan perdeu o terreno nas eleições municipais turca à medida que a oposição avança com 58% dos votos apurados o CHP mantém uma vantagem de 250 mil votos a nível nacional uma reversão marcante face às eleições autárquicas de 2019 ou seja o Edorgan perdendo o espaço mas o Edorgan é o ditador da Turquia e olha esse cara só vai sair do poder meu amigo depois que morrer ninguém tira independente do que tá acontecendo agora e tá perdendo cada vez mais apoio dentro do seu próprio país o pessoal começa a ver o Edorgan cada vez mais como um opositor como inimigo e isso aí é muito ruim pessoal tem uma notícia aqui olha bem no meio de toda tragédia que tá acontecendo na Ucrânia o The Economy fez uma matéria dizendo que a Ucrânia está crescendo olha bem a Ucrânia é bombardeada todos os dias todos os dias cai no mínimo 100 mísseis em cima de Kiev em cima de várias regiões da Ucrânia e a Ucrânia está prosperando financeiramente que coisa não olha aí ó isso aqui é notícia do Economy né The Economy economia da Ucrânia mostra crescimento surpreendente em meio a invasão russa o gabinete estatística do país indicou que 5.3 em 2023 o número excede previsões mas mal repete a complexidade de fazer negócio em plena guerra ou seja mesmo no meio da guerra a Ucrânia está colhendo né os seus cereais que é muito rica né as terras pretas da Ucrânia são terras muito férteis né e a Ucrânia está conseguindo colher está conseguindo escoar e está conseguindo prosperar mesmo diante da perseguição imposta pelo PUT agora duas coisas aqui sobre o PUT uma acaba de sair informação que o PUT está fazendo uma mobilização na Rússia não é uma mobilização nacional ainda mas é uma mobilização séria está aí ó PUT assinou outro decreto de recrutamento Migitai ampliou a idade dos convocados olha aí que é 150 mil russos entre 18 e 30 anos deve se inscrever olha aí ó o PUT isso aqui o povo não gosta tá o povo da Rússia os russos não querem ver seus filhos sendo enviado para morrer pelo PUT então vou dizer para vocês uma coisa ainda mais que alguns ainda consideram a Ucrânia um país irmão então o que que eu passo aqui para você a situação é gravíssima né o que está acontecendo aí dentro da da Rússia e o Putin perde cada vez mais voto e apoio nesse momento vamos aqui rapidamente para o os Estados Unidos comentado aí sobre para vocês sobre a questão do Trump né mas eu quero deixar apenas aqui a mensagem de Páscoa que o ex-presidente americano Donald Trump deixou para todos tá pessoal quem você que não ouviu tá aí ó Trump deseja feliz Páscoa a todos incluindo procuradores e juízes tórdidos e corruptos olha aí ó o Trump não perde né tá aqui o candidato à presidência republicana escreveu feliz Páscoa a todos incluindo procuradores e juízes tórdidos e corruptos que estão fazendo tudo possível para interferir na eleição presidencial de 2024 e me colocar na prisão incluindo aquelas muitas pessoas que eu despejo é completo e totalmente porque querem destruir a América uma agora nação falha como Jack Smith desalterado que é mal e doente a senhora Fanny ou Fawney o Hades que disse que mal conhecia o promotor especial só para descobrir que ele passou anos amando ela muito antes de começar a perseguição do presidente Trump olha aí é assim tornando o caso contra mim nulo vazio ilegal e preguiçoso no crime violento Alvin Bragg que com os bandidos do Doge do Joe Crockett trabalhando justamente no escritório do promotor me indicou ilegalmente em um caso que nunca quis trazer e praticamente todos eles estudiosos jurídicos dizem que é um caso que não deve ser trazido está quebrando a lei de fazer isso foi rejeitado por todas as outras autoridades da aplicação da lei e não é crime o Trump soltando uma mensagem de páscoa mas na verdade não mandou chocolate para ninguém não o Trump mandou pancada para todos os seus inimigos e mandou pancada principalmente para cima dos tribunais e olha o Trump é o cara hoje nos Estados Unidos está todo mundo de olho negro o que o Trump diz tem fortíssima repercussão no país tá bom eu deixo aí para vocês essas notícias quero agradecer a todos o carinho da audiência espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da política o caso da Janja acredito que essa semana a oposição deve fazer um pronunciamento em conjunto contra o que a ex-primeira-dama está fazendo tá e vamos aguardar aí porque é totalmente moral e é um absurdo a interferência da Janja no caso do Robinho e eu estou dizendo não é a questão do Robinho não é a questão do Robinho mas até o Robinho independente do que ele tenha feito ele merece um julgamento imparcial neutro um julgamento justo ele também merece e a Janja acaba de botar o seu dedo aí e criar na verdade uma brecha para que o Robinho consiga a inogação de todo o processo essa que é a verdade obrigado carinho da audiência de todos deixe bastante curtida no vídeo compartilha com todos seus amigos não esqueça a curtida não esqueça a vaquinha de apoio ao canal que Deus te dê uma semana abençoada vamos orar um pelos outros vamos orar para o Israel vamos orar pelo Brasil que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família foi